Opa galera, aqui no The Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machinima de Portal Galerinha, galerinha, eu vou hoje ao mundo da Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças Quem já conhece essa história, já leu essa história, já viu o filme dessa história, comente aí galera Quero ver os comentários de vocês e também não se esqueça de deixar aquele likezão, não dá, compartilhar Pros seus amiguinhos, que isso ajuda e apoia muito a série E também se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva lá embaixo, só clicar lá embaixo Eu vou fazer parte agora dessa família Nantes e me siga nas redes sociais Pompom, um beijão pra você que eu vou lá ver a Rapunzel, que tem um cabelo doce, muito gigante Que dá pra até subir, sabe, o cabelo dela dá pra subir igual uma escada Bom, aqui são todos os meus ingredientes, vai ser da hora encontrar com ela Hum, como é que é viver num castelo por anos? Ai, deve ser muito sofrido Aqui tem quatro clay amarela Um, dois, três E eu venho pra cá Um, dois, três e quatro Fecho aqui, beleza Agora meu balde mágico Por favor, Elodinho, me leve para o mundo da Rapunzel Quero ver aquela menina que tem os cabelos mais longos do mundo Bora lá Uhul Uhul, cheguei Eita, será que eu tô no lugar mesmo? Rapunzel, joga suas tranças, Rapunzel É a torre Quem tá falando isso? Não tô vendo Olha lá Olha ali Saiu, saiu É o Príncipe Ei, 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 o que você tá fazendo aí? Não, nada, nada E você, você tá fazendo aqui no meio dessa floresta densa? Eu vim ver uma pessoa Bem legal Eu não tô fazendo nada Tem certeza, Príncipe? Você não tá fazendo nada mesmo? Não tá nada Uai, já que você tá fazendo nada Tem uma torre estranha aqui Eu posso subir? Vai, vai então Pode, vai, sobe É? Tá falando mesmo? Eu posso subir? Eu vou subir, Príncipe Então só E eu vou com você É, eu vou subir É sério, Príncipe Não tem nada? É, não tô comendo nada Relaxa Então tá bom, né Eu vou ver Da onde você veio, hein? Queria saber Tá vendo ali? Quer dizer, não dá pra ver É que do outro lado daquela árvore Tem um portal E eu vim conhecer Ah, você veio da bruxa? Que bruxa? Você veio da bruxa? Nada Nada, não, não Eu vim aqui pra conhecer A pessoa que mora Aqui nesse Ah, tá não? Ah, tá não? Ah, é a Rapunzel É isso que eu tava falando É a Rapunzel Ah, não Acho que é você Príncipe? Quem é essa, Príncipe? Não sei Ela apareceu aqui do nada Ah, Príncipe Não tô gostando, Príncipe Ah, não conheço ela Olha, olha Gente, eu tava brincando com você, Príncipe Mas eu sei que você é o Príncipe E você é a Rapunzel Eu conheço a história de vocês Eu vim de um outro mundo De um portal Mas eu não te conheço Eu vim de um atrapalhar Eu vim de um atrapalhar, Príncipe Que que é? Espera aí, um de cada vez Ah Você veio nos atrapalhar Ou você veio nos ajudar? Eu vim conhecer você, Rapunzel Ah, eu não sei que Que é você? Eu sou Nanda Viajante de portais E eu vim aqui justamente Conhecer você E eu não sou obra de bruxa nenhuma, tá? Da sua... Madraça Minha mãe Madraça É Sou É De pouco faz Madraça Porque, querendo ou não Seus pais deram você Pra ela Por causa de Umas coisas que seu pai Não pôde pagar E foi o pagamento Disso E você tá sofrendo anos Por causa disso que eu sei É, mas ela me dá comida Que comida? Eu tô com fome É uma fome Que comida Um bolo Dá comida pra ela É pra com fome Pode comer Fica à vontade Hum, bolo Olha, você também brinca aqui Tem algumas coisas Sim Aqui tem todas as minhas coisas Meus brinquedos Eu sempre me perguntei O que que a Rapunzel faz aqui em cima Presa pelo resto da vida Já que ela não tem nenhum joguinho Tipo Não tem dia de exame Não tem outras coisas Isso aqui vocês nunca ouviram falar da vida Eu sei Não tem muito o que fazer aqui, né? Mas eu me viro do jeito que eu posso Já sei, você deve ler Sim, eu leio muito Ela lê bastante mesmo Olha quantos livros eu tenho Nossa, tem bastante livro aqui nesse lugar Deixa eu ver O que que tem aqui em cima? Hum, curiosa Você é muito curiosa, hein? Você é muito curiosa É claro eu vim aqui no mundo de você É meu quarto Pra poder ver É o quarto da Rapunzel Rapunzel Rapunzel, Rapunzel Você dorme sozinha aqui Que pai Sim, sim A bruxa deve vir aqui, né? Ficar com você de vez em quando Ih, a bruxa deve vir mesmo Não, não, não Gente O que foi? Você tem que sair agora Você tem que sair agora Eu vou ter que sair Vamos, vamos, vamos A bruxa tá vindo Vai, vai embora Sério? Vai embora Nossa, tão rápido assim Beleza Vai, vai, vai Eu vou descendo Vai, vai, príncipe Vai, príncipe Vai, vai Tô descendo, tô descendo Vai É desse jeito? Toda vez é desse jeito? Aham Nossa, que paia Vem aqui comigo Vem aqui comigo Pra onde a gente vai? Vamos, vem Me segue Me segue Tá, eu vou te seguir Você tá muito estranho, príncipe Ok, eu vou te seguindo Não, não, não Vem, vem aqui E aí? Vem Que lugar é esse? Aqui é meu escondeirinho Você sempre vem aqui? Quando a bruxa vem? Sim Oh, é o seu cavalo Ah, príncipe Então você esconde o seu cavalo aqui Faz as coisas pra cá Tô sabendo Então tá bom Aqui é seguro mesmo? Sim, aqui é seguro Ela não vai perceber que a gente tá aqui não Então a gente vai ter que ficar esperando aqui Até a bruxa aparecer? Nada Até ela ir embora É Isso mesmo É Isso Até ela aparecer Ela ir embora Tá certo Espero que não demore E aí, príncipe Como é que você conheceu a Rapunzel? É Eu tava passeando Aí eu escutei uma voz bela e doce Aí eu segui onde que tava Aí eu Volto da toa Eu não sabia onde que eu subia Pra chegar até Essa voz linda e maravilhosa Você viu a bruxa? A bruxa, ela Ela falou alguma coisa? Aí eu me esconde Aí eu cheguei um dia Eu escondi Eu vi a bruxa falando Rapunzel, Rapunzel Joga suas tranças Aí eu falei Ah, então o nome dela é Rapunzel Eu posso falar isso Até agora a bruxa não me Eu não percebi a bruxa Chegando Ah Aí você Fingiu que era a bruxa Falou Rapunzel, eu jogo suas tranças Ela jogou suas tranças Sim, eu vi a voz dela E eu joguei Ela jogou as tranças Ah, entendi Bom Será que ela vai demorar? Deve demorar, né? Ah, deve Vamos esperar aqui E eu acho que ela já foi Vamos lá? Uai, bora, 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 bora Tem muitas perguntas Pra você fazer pra ela ainda É, fala isso É muito curioso Mesmo assim você tendo visitado o nosso mundo O quê? Você falou? Mesmo assim você tendo visitado o nosso mundo É muito curioso conversar com as pessoas aqui Vamos ver Vamos lá Eu sou mesmo Eu vim aqui Eu conheço a história Mas eu quero perguntar pra ela mesmo Na realidade Uai, que a bruxa já se foi Não é certeza Será? Será que ela já foi? Olha, eu tô confiando em você, viu? Ok Rapunzel, Rapunzel, meu amor Joga suas tranças Oh, ela vai jogar Ela vai jogar tranças Uh Oh, oh Eu vou com você Não, não, não Vem não Vem não Eu vou Eu vou Ah, mas por que você tá deixando eu aqui? Fica aí Você já tá chegando lá em cima? Uh O que é isso? Ah Não é pra vocês virem aqui Sai, hein? Vocês não são bem-vindos aqui É a bruxa? Ah Ah Príncipe Eu não tô vendo nada Príncipe Eu não tô vendo nada Vem reto, príncipe Ah Ai, 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 ai A bruxa tá ali, príncipe Vem aqui Não tô vendo nada Segura meu ombro Segura meu ombro Vai me seguindo Ai, ai, ai A bruxa tá ali Socorro Bruxa, tô mal Vem cá, vem cá Tá segurando meu ombro Vem 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 pra cá Ok Vem mais pra cá Isso Que que aconteceu? Não tô chegando nada Ai, vem vindo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Me segue Uh 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 Olha o que que eu achei Olha quem tá ali Vem Pera Vem cá Me segue É a Rapunzel 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 Oi O príncipe O príncipe O príncipe A bruxa fez alguma coisa Que ele não tá chegando Que aconteceu, príncipe Oi Príncipe Que aconteceu, príncipe Príncipe, não Príncipe É, eu voltei Príncipe Tô voltando Tô voltando Não Obrigado Rapunzel As suas lágrimas Me curaram Agora Eu vou acabar Com aquela bruxa O que? Isso é um milagre Isso é um milagre Aconteceu agora Nossa Que bom, príncipe Que bom Ai Então Bora acabar Com aquela bruxa Porque Pra deixar você Presa anos Naquele lugar Rapunzel Rapunzel Que bruxa é essa Ai, ai, ai A bruxa tá aqui, será? Tá, tá aqui Tô vendo Cadê ela? Eu não tô vendo Vem Uh, a bruxa tá aqui Ah, a bruxa Cuidado, príncipe Eu te ajudo aqui Uh Essa bruxa foi fácil Tô livre Sim, Rapunzel Você tá livre Rapunzel Rapunzel Obrigada Você tá livre Obrigado, príncipe De nada Ai, que bom Pelo menos Isso daqui Agora você não tem Aqueles caixos Dourados Maravilhosos Pra descer Mas pelo menos Você tá livre Rapunzel Tô livre Isso aí Rapunzel Ô, ô Gente Eu preciso voltar Pro meu mundo Agora Rapunzel Você não tem uma coisa Pra dar pra ela Não Tem, tem, tem Vem aqui Vem aqui A hora que a bruxa Me tirou da torre Eu peguei meu Biquedo Biquedo Eu quero que você Leve com você Isso aqui Lembra muito você Tô vendo que tem Uma bonequinha Tipo, você presa No seu lugar Às vezes Na sua casa Não é isso? Isso Muito obrigada Por nada Se cuidem E por favor Obrigado Se casem Se casem Falou Que vivo Felizes Para sempre Um abraço A vocês Tchau Tchau Cheguei Pompom Olha só O que a Rapunzel Me deu Me deu a casa dela Ela se sentia Tão solitária Agora ela não Precisa mais Dessa casinha Ela agora Tem o príncipe Vou colocar aqui Pompom Aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Mas time de portal Que eu vou te conhecer O mundo da Rapunzel Eu vi lá O príncipe Rapunzel Lutando contra A bruxa Foi massa pra caramba Se vocês gostaram Muito Não deixaram Aquele like Deixa aquele like Na das Galera Pra apoiar Compartilhe também Esse vídeo Pra seus amiguinhos E se você não Foi inscrito no canal Se inscreva Clicando no avatar A esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui